Olá, tudo bem? Vamos começar o nosso TJ Regional desta segunda-feira e olha só os destaques. A agência bancária é arrombada em Goianésia do Pará. O PAT resgata mais dois cachorros abandonados. Emopa abre no sábado para garantir sangue durante o carnaval. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. O Colégio Porto Seguro realiza encontro de paz para apresentação da disciplina da inteligência emocional. O lançamento da nova disciplina sobre inteligência emocional ocorreu durante o primeiro encontro de paz realizado na noite da última sexta-feira. Todo ano nós fazemos o primeiro encontro geral de paz do Colégio Porto Seguro. Mas esse ano, esse primeiro encontro, ele vem com uma nova roupagem, um novo objetivo. E é um encontro que traz, está trazendo muitas expectativas, tanto na apresentação da equipe, porque esse ano nós temos bastante paz que estão se integrando à nossa parceria, como também no lançamento do programa da Escola da Inteligência. E o lançamento também do componente curricular Inteligência Emocional, que compreende as séries de primeiro ao nono ano. Esse componente curricular, ele está sendo, a Escola da Inteligência, esse programa, ele está sendo aderido a muitas escolas, em função da questão emocional dos alunos, desde pequenos, após o período pós-pandemia. Isso, muitas escolas estão aderindo. Esse programa, ele já existe há mais de 30 anos, criado pelo doutor Augusto Cury, como também sua filha, que é psicóloga. E nós estamos com muitas expectativas de que esse programa venha contribuir, não só com os alunos, mas como também com os professores, com os pais, porque esse componente curricular, além de atender os alunos, ele também vai envolver as famílias. O evento contou com a participação do consultor pedagógico da Escola de Inteligência, Rafael Santos, que ministrou uma palestra para apresentar como o conteúdo será trabalhado na escola e com as famílias. As cidades que precisam ter gestão das suas emoções. Primeiro, não criar as suas emoções. Ele explica que, atualmente, a educação precisa pautar ao menos três aspectos fundamentais, o social, o intelectual e o emocional. Eu acredito que é um momento marco histórico para Tucuruí e para o Porto Seguro também, porque hoje a ciência, a humanidade já sabe que o ser humano não só resume sua mente a intelectual. Intelectual, antes ele decorava o conteúdo e tirava nota 10 na prova. Porém, hoje a gente sabe que o indivíduo tem que ser educado socialmente, intelectualmente e emocionalmente. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde lançou um relatório no novembro de 2022 que indica que até 2030, a maior parte da população vai sofrer de depressão. Mais do que AIDS e mais do que câncer, nasce a Escola da Inteligência com o propósito de educar as pessoas a lidar com a saúde emocional. E aí a gente tem a oportunidade, o Porto Seguro agora oferecendo o que há de melhor em educação socioemocional para ensinar as crianças, desde a educação infantil até o ensino médio, a lidar com as suas emoções. E assim, consequentemente, elas levarem um ser humano mais saudável. Não só para o ambiente escolar, mas também para a sociedade como um todo. A implantação da nova disciplina foi bem recebida pelos pais que participaram do evento. Muito importante, Anélio. Aquela metodologia mais antiga que a gente tinha no nosso tempo, as aulas de matemática, português, ciências, história. Hoje, essa matéria, essa grade, ela vem como uma forma de complementar não só o ensino em sala, mas também a formação do aluno. Pela experiência até do cargo que eu exerço, é muito comum no Ministério Público a gente se deparar com pais que procuram ajudas, porque os filhos muitas vezes têm conflito interno. A gente sabe que a carga emocional hoje é muito grande. Uma criança hoje com 3 anos começa a ter várias atividades. Os meus filhos, por exemplo, de 10 anos, acordam 6 horas da manhã e têm atividade até 5 da tarde. Então, essa matéria, ela vem agregar nessa formação para que ele entenda que é necessário, mas que ele não entenda apenas como uma obrigação, mas como algo que o ajude no desenvolvimento, inclusive na própria escola, na relação com os professores, os alunos e também com amigos, os pais, os avós, a família como um todo. Essa disciplina é de suma importância, sem dúvidas. O Rafael aqui explanou de forma brilhante para a gente a maneira como gerir esses sentimentos, como vai ser importante para as nossas crianças lidarem com as emoções e levar essa bagagem para a vida deles. E a nossa escola, que sendo a primeira a trazer para a cidade, animou muito os pais. A gente estava aguardando essa matéria e a gente ficou muito feliz com o que foi exposto hoje aqui. E eu tenho certeza que vai valer muito, né? Vai ser muito bom para todo mundo aqui, para a família e para a escola e para as crianças, principalmente. Durante a palestra de lançamento, os pais foram surpreendidos por cartinhas escritas pelos alunos contando sobre as melhores memórias com sua família. O indivíduo não se resume somente a intelectual, ele também é emocionalmente. Então veja, quando o indivíduo está num trânsito e aí ele deixa a emoção dominar, o sangue ele corre para as mãos. Então ele pode ser dominado pela emoção e causar um acidente ou se estiver armado, fazer alguma agressão a uma pessoa. Então o indivíduo que tem desde cedo o ensino de como lidar com as suas emoções, ele consegue ter um indivíduo gestor do seu próprio eu. Consequentemente, ele tem mais foco, ele consegue trabalhar melhor a sua criatividade e o seu empreendedorismo. O indivíduo que somente é preocupado com o intelectual, ele não se preocupa então com o relacionamento social. Veja, nós somos cercados por pessoas e a gente precisa aprender a lidar com as pessoas. Para você ter uma ideia, a estatística diz que 90% das demissões acontecem por falta de inteligência emocional. Então o indivíduo não é só intelectual, ele precisa também se relacionar com o outro. E a Escola da Inteligência vem, nessa nova parceria com o Porto Seguro, oferecer esse benefício de as crianças aprenderem a lidar com as suas emoções para ser o indivíduo mais saudável na sociedade. Com mais esta ferramenta à disposição da comunidade escolar, são esperados resultados muito além de uma vida mais equilibrada. Na verdade é um ganho para toda a coletividade, se você tem uma criança em formação, sabendo o que acontece em volta, sabendo administrar desde cedo as suas obrigações de maneira equilibrada emocionalmente, a gente vai ter um adolescente mais equilibrado e futuramente um adulto também capaz, inclusive, de reproduzir isso para os seus familiares. Com o slogan Educando com Compromisso e Qualidade, a Escola Porto Seguro inova mais uma vez, disponibilizando, além de toda a gama de educação, a disciplina da inteligência emocional. A diretora escolar reforçou que esta ferramenta é mais um compromisso com a qualidade da educação oferecida pela escola. Será, com certeza, um grande diferencial no Colégio Porto Seguro. É um compromisso a mais que nós vamos ter, como também os alunos, como também os pais, e um aprendizado a mais, porque é um desafio lidar com alunos hoje, independente da sua faixa etária, é um desafio. E esse desafio, nós vamos ter um grande suporte, que é a parceria, tanto do Sistema Positivo, que é uma editora que está sempre presente nos dando apoio, como agora a Escola da Inteligência, que também está se integrando à nossa parceria. Doadores de sangue aproveitaram a abertura do Emopa no sábado para ajudar a árvore da vida. Em mais um final de semana de atendimento de plantão, os doadores aproveitaram a data para comparecer ao Emopa e doar sangue. Esta universitária, que faz parte do Grupo Engenheiro Sem Fronteiras, aproveitou a data para doar sangue pela primeira vez. Sim, doando pela primeira vez. Conheço pessoas que, ultimamente, têm tido alguns casos de acidentes, alguns casos que chegaram até nós, de pessoas com anemia falciforme, que precisam de doação de sangue. Então, esse foi um dos motivos pelos quais a gente criou o projeto e está vindo até aqui fazer a doação. Enquanto aguardava para ser atendida, ela reforçou a importância do gesto para quem vai receber a doação. Acho que a principal motivação é salvar vidas, né? A doação de sangue serve para o desejo, além de... É meio complicado falar, né? Mas vim até aqui com o objetivo de salvar vidas de pessoas que estão em risco ou de até mesmo amigos nossos que sofrem de alguma doença e precisam de doação. Acho que esse foi um dos principais motivos que fez com que a gente criasse um projeto, né? Para a equipe responsável pela captação de doadores, a abertura durante o final de semana possibilita maior comparecimento dos doadores, já que nesta época do ano, a demanda por sangue tende a aumentar. Com certeza, nós estamos agindo de uma forma bem preventiva, já pensando nos finais de semana que antecede o carnaval. O mês de fevereiro é o mês atípico em que nós temos algumas datas em que as pessoas se dedicam mais a viagens, a pular carnaval. E a gente sabe que nesse momento as doações caem. Então nós estamos abrindo novamente em janeiro e vamos também abrir pelo menos um sábado antes do carnaval ou dois, talvez dependendo da nossa demanda, mas de qualquer sorte é uma oportunidade que nós estamos colocando à disposição de toda a população de Itucuruí e dos municípios aqui em torno do Lago da Hidrelétrica para poder contribuir com as ações de doação de sangue e assim realizar a sua responsabilidade social. Por falar em responsabilidade social, cada um de nós podemos somar neste projeto e seguir ajudando quem mais precisa. E foi assim como muitos doadores que aproveitei o sábado para também fazer parte desta corrente. Bom pessoal, depois de passar pela triagem, nós chegamos aqui para fazer a doação. Não demorou muito tempo, graças a Deus tudo tranquilo e já conseguimos dar a nossa parcela de contribuição para ajudar nesse projeto da Árvore da Vida e continuar salvando vidas. E você que está nos acompanhando, aproveita o funcionamento do Emopa no sábado. Tem muita gente ainda se adaptando nesse novo calendário de atendimento, que é uma oportunidade, assim como para mim, que no dia de semana não é possível, eu estou utilizando o sábado para fazer essa doação. A expectativa do Emopa é que ele funcione ao menos uma vez a cada sábado de mês para poder dar essa oportunidade para as pessoas continuarem doando sangue. Gianni Nogueira explica que além de Tucuruí, o Emonúcleo atende vários municípios da região e reforça a importância das mobilizações, das caravanas para ajudar a manter os estoques. Nós estamos aqui no Lago da Hidrelétrica disponibilizando um atendimento em torno de 500 mil pessoas e todos os meses nós precisamos promover de 280 a 300 doações. Então você percebe que é um número muito grande de pessoas que nós precisamos mover para que o sangue sempre esteja disponível, as pessoas que passam por urgências, emergências, as pessoas que precisam fazer cirurgias eletivas e também as pessoas que têm doenças de sangue. Então nós estamos aqui neste sábado disponibilizando o nosso serviço e essa oportunidade a toda a população de Goianésia, de Breu Branco, de Novo Repartimento e principalmente de Tucuruí para poder colaborar com as ações da doação de sangue. E aos sábados é um dia que se destaca ainda mais porque muitas pessoas durante a semana têm alguma impossibilidade de comparecer na doação. Mas a gente sabe que no sábado Tucuruí recebe, além das pessoas que vêm das ilhas, das zonas rurais, ainda alguns visitantes dos municípios vizinhos. Por isso que é tão importante a gente poder estar disponibilizando esse atendimento de 7 até as 14 horas para que essas pessoas possam colaborar e efetivar a ajuda ou auxílio às pessoas que precisam e contam conosco através da doação de sangue. Vamos conferir as promoções da Loja Centro, seu centro de compras. Se é prazo que você precisa e preços imbatíveis que você procura, vem para o Superfecha Mês da Loja Centro. Você escolhe entre ventilador 40cm ou cafeteira mundial por apenas R$ 139,90 à vista. Fogão 4 bocas ou cama box casal, somente R$ 499,90 vezes sem juros no cartão. Central de ar, 9.000 BTUs, apenas R$ 1.399,90 vezes no cartão ou no carnê. Somente nesta segunda e terça-feira. Não perca! Superfecha Mês da Loja Centro. Dois cachorros em situação de abandono são resgatados pela UPAT. Os animais estão em lar temporário. Durante o final de semana, dois animais em situação de abandono foram resgatados pela ONG UPAT. Os cães estavam desidratados e com fome quando foram localizados. Sexta-feira, nós tivemos um vídeo, um ribeirinho que passou na região do lago e gravou, fez a filmagem, na verdade, dois cãezinhos que estavam abandonados numa prainha, próximo ali à capacitação de água, abandonados para morrer. E aí nós acionamos nossos voluntários, entramos em contato e na tarde de sexta-feira nós fomos até o lago para fazer esse resgate. Conseguimos, com sucesso, fazer o resgate de apenas um cãozinho. O primeiro animal foi localizado de imediato. Já o segundo só foi encontrado na manhã de domingo. Ambos foram encaminhados para um lar temporário. É, exatamente. Só para frisar, nós resgatamos apenas um cãozinho. Por quê? Porque nós procuramos, fizemos uma varredura no local e não conseguimos encontrar, que eram dois, um branquinho pretinho. Então nós não conseguimos realmente, ficamos ali por volta de duas horas aproximadamente. Já estava se formando uma forte chuva e infelizmente não conseguimos resgatar o outro. Voltamos para casa, felizes e tristes ao mesmo tempo, né, por ter resgatado apenas um. Mas teve um final feliz e o outro pretinho também, ele foi resgatado por nós, né, e hoje ele se encontra num lar temporário, né, está ali em fase de tratamento porque ele está muito magrinho, muito desidratado, muito debilitado. Então assim, Paco, é muito triste saber que o ser humano tem esse nível de maldade tão absurda, né, que abandona esses cãezinhos. Poxa gente, é tão simples, é tão fácil, você não precisa adotar, se você não gosta, se você sabe que ele vai adoecer depois, você não vai ter uma condição de estar arcando com os veterinários, não adote, porque eles não são descartáveis. Eles jamais fariam isso com você, jamais eles nos abandonariam. Os animais, por enquanto, estão em lar temporário, mas eles aguardam um lar permanente e a UPAT conta com o apoio da população. Gente, ajude a UPAT, quem já conhece o nosso trabalho, quem já acompanha, sabe que nós não temos estrutura para estar, vamos dizer assim, comportando todos esses tipos de animais. Nós temos 60 cães lá, né, então assim, veja bem, é um custo, eles não podem ficar lá de qualquer forma, tem que ter os canis, tem que ter as divisórias, então nós não podemos estar levando para o abrigo. Mas você que tem um cantinho na sua casa, um espaço na garagem, dê o lar temporário, porque você dando o lar temporário, o resgate, ele acontece, a gente resgata, já sabe que ele vai ter um lar temporário, então isso é muito importante, a questão da parceria da população também. Uma agência bancária de Goianésia do Pará é arrombada durante o final de semana, confira os detalhes. Uma equipe da Polícia Civil foi acionada na tarde de ontem e após adentrarem na agência, foi constatado que o prédio havia sido arrombado. Imediatamente o local foi todo isolado, como explica o superintendente da Regional do Lago de Tucuruí, doutor Tiago Mendes. A Polícia Civil de Goianésia foi acionada na tarde de ontem, por volta das 18 horas, pelo gerente, mas a agência bancária do Banco Bradesco, na Avenida Tancredo Neves, na cidade de Goianésia, acerca desse arrombamento em uma das agências. Imediatamente a equipe se deslocou até o local, constatou a velocidade dos fatos e a partir de então começaram-se as diligências. Aparentemente foram dois homens que entraram na agência, essas informações ainda estão sendo levantadas, informações preliminares. O gerente fez deslocamento, repassou as informações necessárias e a Polícia Civil a partir de agora vai fazer sua atuação investigativa. Equipes da Polícia Civil seguem investigando o caso. O prédio foi todo isolado para a preservação do local do crime. O local de crime tem que ser preservado, né, para que as evidências possam ser coletadas pela equipe técnica e a partir daí, como eu lhe falei, desenvolver as linhas investigativas. Ainda segundo o delegado, uma equipe especializada em roubos e assaltos a agências bancárias foi encaminhada para o município de Goianésia e também irá investigar o caso. Já saiu de Belém uma equipe especializada na Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, né, especificamente a Delegacia de Roubo a Bancos, e nós esperamos que junto deles possamos intensificar as ações e o quanto antes esclarecer os fatos e prender os responsáveis. A polícia pede apoio dos moradores do município para que possam chegar aos autores do crime. Até o momento, não há informações se os bandidos conseguiram subtrair algum valor. A investigação de roubo a banco é sempre muito complexa, então toda informação, toda ajuda que pudermos receber da própria população é importante, porque essas ações precisam ser reprimidas com uma força grande, porque se trata de um crime muito agressivo, né, a gente está falando aí de uma equipe especializada que não só pode cometer esse roubo na agência bancária do Banco Bradesco de Goianésia, como também em outras localidades. Vamos conferir os destaques do Floresta News. Estas e outras notícias você acompanha na íntegra no portal de notícias do Sistema Floresta, o Floresta News. Assim, encerramos a edição de hoje de nosso TJ Regional, agradecendo a você o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo maravilhoso trabalho no final de semana e no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, se altíssimo nos permitiu. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho